Música Vem aqui Bolsonaro, pertinho dos pobres, vamos conversar Será que você tem coragem de olhar para o povo e nos enganar? Agora chegou nossa hora, chegou nossa vez, nós vamos cobrar Você faltou com a verdade, chegou o momento, nós vamos voltar Pedi pra você não brigar, nem para xingar, brigou e xingou Pedi pra você vacinar, contra a covid você demorou Pedi para não aumentar, o preço de tudo você aumentou A vida de muitos coitados você destruiu, depois debochou Meu pai te deu a ciência para salvar vidas você não salvou Em vez de comprar a vacina, armas para o povo você inventou Usando a sua maldade você destruiu, o país afundou A sua ganância foi tanta que os nossos direitos você exterminou O avião que você viajou foi para levar propostas de mudanças Não pra sujar a nação, nem para carregar drogas em abundância Você é um falso profeta, enganou o povo, isso não se faz Você é chamado de mito, mas é o pior dos animais E agora que quer o voto da gente para se tornar de novo presidente Você é mentiroso, covarde e decente Você só odeia e xinga a gente Seu bolso falou alto, o congresso você comprou Fez muito juramento e o povo acreditou Meu voto você não compra com o dinheiro seu Fez tudo isso brincando com Deus Uai, seu app de vídeos curtos